Olá Youtube, é a pipoca que eu gostaria muito de apresentar para vocês, então vai ser um vídeo diferente É, vamos lá ó, essa é a pipoca preta, ela vende na liberdade, esse milho é muito saboroso, ele é macio, uma delícia E para fazer, vou fazer ela com o bacon aqui ó, essa panela aqui é melhor eu fazer a pipoca Agora já botei a panela, aí ó, o bacon é o seguinte, eu botei só um pouquinho de azeite para poder não colar na panela lá o bacon Você vai cortar o bacon em cubinhos maiores assim, se cortar muito menor ele some quando for fazer a pipoca Vou botar aqui O bacon está pronto aqui ó, ele já está, então ele precisa fritar mais um pouquinho, então é o seguinte, vou botar aqui o milho Vou botar metade desse milho Aqui dentro Vai ficar cheia essa panela Vou botar um pouquinho mais de sal, porque não tem tanto sal o bacon né Vou dar uma misturada aqui para ficar a gente tomadinho E agora eu vou só tampar aqui a panela e esperar a pipoqueira Ela já começou a explodir o escadocinho ó Ó, está estourando tudo Que bacana hein Tá terminando já aqui, só alguns cabocinhos estão explodindo Olha, olha que bonito Mas ficou tão cheio ó, tá, nem tampa mais ó Olha que bacana, panela pipoca bem fofinha Uma delícia Nossa, ficou no esquema Vamos botar aqui na... Aí galera, pipoca ficou linda, macia, o bacon deu mais uma murchadinha, tá vendo ó Se cortar o bacon pedindo demais, ele não fica... Ele se perde no meio dos grãos que ele meio que não estoura Certo? Espero que tenha gostado do vídeo Provem aí, vou na Liberdade de comprar lá, que lá é... Lá vende mais esse milho A única coisa que eu achou foi na Liberdade E vale muito a pena fazer, é muito gostoso Obrigado E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau